Mensagem espírita para dormir em paz, refletindo sobre ser o homem de bem. Caro amigo, ao preparar-se para o descanso noturno, convido-te a refletir sobre a figura do verdadeiro homem de bem, conforme nos ensina Allan Kardec. Em sua jornada diária, o homem de bem busca incansavelmente viver, segundo as leis de justiça, amor e caridade em sua forma mais pura. Ao repousar, ele revisita seus atos, ponderando se agiu conforme essas leis divinas, se evitou o mal e se maximizou o bem ao seu alcance. Sua consciência é seu guia, sempre questionando se poderia ter sido mais útil ou se alguém tem algo a lamentar sobre suas ações. Neste momento de quietude, antes de adentrar o mundo dos sonhos, pense no exemplo do homem de bem. Ele possui uma fé inabalável em Deus, na justiça divina e na vida futura. Para ele, os bens espirituais são tesouros eternos, superiores a qualquer riqueza material passageira. Ele compreende que as adversidades da vida são oportunidades de crescimento e aceita-as sem queixas, vendo nelas a mão do Criador moldando seu espírito. O homem de bem é um farol de amor e caridade. Ele age com bondade, não por desejo de recompensa, mas pelo puro prazer de fazer o bem. Ele retribui o mal com o bem, defende os fracos e coloca a justiça acima de seus interesses pessoais. Sua alegria reside em beneficiar os outros, aliviando suas dores e compartilhando consolo. Ao refletir sobre estas virtudes, perceba que o homem de bem é alguém que respeita e ama a todos, independentemente de diferenças. Ele não julga, mas compreende e perdoa. Ele se alegra na virtude alheia e a indulgente com as falhas dos outros, lembrando-se sempre da máxima de Cristo. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ao dormir, meu amigo, lembre-se de que você tem a capacidade de se aproximar dessas virtudes. Cada dia é uma nova oportunidade para ser melhor, para amar mais, para perdoar e ser mais compreensivo. O sono é um portal que nos reconecta com o nosso verdadeiro lar espiritual, onde podemos buscar inspiração e força para seguir o caminho do bem. Portanto, nesta noite, ao fechar os olhos, confie seus pensamentos a Deus e aos bons espíritos. Peça por orientação, força e paz. Que seus sonhos sejam um reflexo dessa jornada espiritual, trazendo-lhe serenidade e a certeza de que cada dia é uma nova chance para trilhar o caminho do bem. Durma em paz sabendo que está no caminho da luz, guiado pela bondade e pelo amor universal. Que os anjos te guardem nesta noite, e que ao despertar, teu coração esteja mais leve, repleto de amor e compreensão, seguindo os passos do homem de bem. Boa noite, e que a paz esteja contigo. A paz esteja contigo.